E aí beleza meu nome é Essias seja bem-vindo ao canal Essias Souza e hoje eu tô aqui com meu Cássio Privia PX5S, meu MZ-X500 que não vai fazer nada mas tá aqui no meu setup e a gente também tá com hoje com uma novidade aqui que é a biblioteca de timbres aí do meu amigo Eduardo da Red Pianos Red Pianos né e hoje eu tô aqui para fazer uma demonstração desse pacote aí para vocês quero ver se eu faço uma coisa que bem legal na verdade eu vou fazer uma coisa bem simples para vocês porque depois eu vou utilizando os timbres dessa biblioteca e com certeza vocês vão curtir demais porque eu curti eu não toco geralmente com VST mas dessa vez eu estou entrando nessa área eu tô gostando para caramba tô vendo as possibilidades é muito legal então para você que tem um teclado que você não gosta muito dos timbres dele não vai tacar o seu teclado na parede não vai vender por R$10 ou dá ele para qualquer pessoa que não vai usar ele de uma maneira boa você pode usar timbres VST hoje a maioria das pessoas tem computador em casa ou tem tablet e tal então tem várias soluções aí para a gente que não precisa a gente não precisa se preocupar né o pacote que o Eduardo me passou é o Red Pianos Gold Edition Plus então você imagina como está esse pacote é claro já deu uma melhorada no que ele já tinha que já era top então agora a gente vai ver aqui esses timbres tocando vamos fazer aqui uma seleção então eu vou gravar aqui também a tela do computador então vai ficar muito mais bacana aí aqui para a gente ver as configurações e tudo não vou mostrar para vocês as configurações dos timbres embora tenha muita coisa vamos começar então por essa configuração aqui que ele passou são vários várias combinações que tem aqui e eu vou usar algumas combinações depois vou mostrar alguns timbres separados tá bom eu vou começar por esse aqui que é um piano com pad nossa cara olha esse pad Mano, esse pé é top demais, cara, olha Mano Dá pra você ver que ele preenche bem mesmo, olha só que legal Bem preenchidinho Não fica aquela coisa estática, né, do pé de contínuo Vê se reverse, cara Meu Deus do céu Mano, muito bom, muito bom mesmo Bom, vamos carregar então outra configuração aqui Vamos pegar essa aqui, segunda E ele vai substituir ali pra mim, né Vamos testar outro piano com pad Nossa, olha isso, velho Mano, muito bom, olha só que ele vai substituir ali pra mim, né, do pé de contínuo Meu, muito top, muito top mesmo Deixa eu parar aqui só um pouco pra gente falar do que eu tô achando desse timbre Que aí de repente vai mudar um pouco a sua percepção, caso você não esteja vendo o que eu tô vendo O sentido que eu tô sentindo Cara, esse timbre, né, esses timbres agora, esses dois que eu testei agora Cara, dá uma sensação muito louca na ambiência Você consegue sentir movimento no pad, né E o piano, eu não sei se você tá tendo a mesma sensação que eu Mas o piano, parece que eu tô num piano antigo, assim Um piano, um piano de, sei lá, um piano clássico mesmo, né Um piano de cauda Meu, é muito top Ah, e se você não tá ligado, eu tenho várias coisas, vários reviews no meu site www.escias.com.br Tem algumas coisas pra fazer download também lá Todo meu material fica lá, então acesse o meu site Vamos lá ver outras configurações Bom, vamos escolher então esse terceiro aqui Sim Aí, legal, ele já vai carregar o próximo timbre Bom, então agora vamos ver o Shimmer Olha isso Nossa, velho, você é louco Se você segurar um pouquinho o pedal de suspensão Ele ainda fica mais Mais louco mesmo Galera, o worship vai brisar, cara Muito bom, muito bom Gostei do Shimmer É um timbre super característico Cara, topzera Topzera mesmo Não tenho o que falar não, cara Muito louco esse timbre Cara, sinceramente não vai dar pra gente ver todos os timbres Porque se só os três primeiros eu já fiquei brisado assim, cara Não vai dar pra gente testar os outros Eu vou testar mais, claro Calma aí Calma aí Mas não vai dar pra testar todos os timbres, tá bom? Tá, eu vou parar aqui mais um pouquinho agora Pra gente falar um pouquinho mais da Red Pianos, tá? Da Red Pianos pra você Eu não conhecia a Red Pianos Na verdade, eu achava que a Red Pianos Era uma empresa gringa Que fazia esses samples Que a gente vê o pessoal falando aí O Black Nob O Gold Piano, né? E eu não sabia que os caras eram brasileiros E aí descobri, depois de um tempo e tal Que os caras eram brasileiros Que é o Eduardo e mais uma galera lá que faz Ele falou pra mim que não trabalha sozinho, né? E quem eu via falando muito disso Era o Ed Araújo O Roberto também lá do Cristão World Então, plugins e bestezas Eu vou deixar todos esses links dessa galera aqui E principalmente da Red Pianos Por que que eu vou deixar o da Red Pianos também? Porque o cara é top, né? Fez uma parceria comigo Pra gente ter aqui os timbres legais também Pra melhorar ainda o conteúdo do meu canal Mas porque eu vi uma coisa muito interessante Que ele tá fazendo lá Que é uma série de tecladista de igreja Cara, tá muito louca a série Eu tô acompanhando Embora tenha acho que dois capítulos Que eu não consegui assistir Das duas últimas semanas que ele postou E meu, tá muito legal Porque ele relata assim muita coisa bacana Inclusive já deu ideia pra conteúdo Aqui pro meu canal Só de ver os vídeos dele Lógico, né? Sem chupinhar nada de ninguém Sem prejudicar ninguém Claro, porque a gente é uma classe unida A gente se une Pra fortalecer mais ainda Essa nossa arte de tocar o teclado Então eu vou criar vídeos falando sobre Coisas que a gente vai Que dá pra fazer Que o Eduardo tá fazendo lá também Porque eu achei muito interessante A postura O jeito que ele trata O jeito que ele toca o teclado A forma que ele lidar ali Com a rotina da igreja Então pra você que tá entrando No mundo da igreja agora Tá entrando no mundo do worship Que quer conhecer um pouco mais Cara, essa é a hora Beleza? Então vamos ver mais timbres E daqui a pouco a gente fala mais um pouco Vamos escolher agora um outro timbre aqui Deixa eu ver Vou escolher esse aqui mesmo Não sim Ok Ok Amém. Amém. Vamos escolher esse outro aqui, vamos ver. Legal, esse é um piano também com shimmer. Legal, esse é um piano também. 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 Isso é louco. Da hora. Bom, deixa eu dar mais uma paradinha aqui galera. Tá curtindo esses timbres? Velho, é o seguinte. Eu sou um cara que estou envolvidaço também no worship, embora eu goste de outros estilos de música, eu gosto muito do reggae, do rock. Mas o worship, que é um estilo de rock também, que a gente toca muito hoje na igreja, tem consumido um pouco dos tecladistas. A galera procurando timbres, a galera procurando timbres, não sei o que, conhecimento. Já aproveita e fica espertão aqui no meu canal. Se você está interessado no curso, é só me dar um toque aqui nos comentários. Vamos lá. Vamos ver mais timbres aqui. E olha, não sai daí, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar desses timbres aqui que a gente está vendo hoje, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Bom, eu estou aqui com o meu contact está vazio. Dá para você ver que não tem nada carregado nele. Eu vou carregar esse pacote aqui, All One. Que é o que ele fala, o próprio Eduardo fala. Que é o mais indicado para a gente usar, porque parece que tem todas as configurações nele. ali, né? Eu quero fazer uma comparação aqui, mostrar para você, uma comparação não porque eu não tenho outro para mostrar, mas para mostrar para você que esse pacote está muito bom, consome muito pouco da sua máquina, isso é interessantíssimo para nós que tocamos, porque você geralmente tem uma máquina que depende de outros, outros recursos vão depender daquela máquina também, então de repente você tem um Macbook aí, ou sei lá, um notebook que seja, qualquer um deles, de repente você precisa um pouco mais de espaço, então aqui ó, ele está consumindo da minha máquina aqui 358.14 megabytes de memória, quer dizer, é um pouquinho mais de um terço de 1 giga de memória, a minha máquina aqui é fraquinha, ela tem 8 gigas, mas cara, imagina só, você não tem, não tem peso aqui para tocar, você pode usar aqui os recursos que estão na biblioteca sem medo de travar, de dar pau, a não ser que o seu computador seja muito fraco mesmo, mas para tocar no ao vivo, você consegue usar muito os recursos que estão no pacote dele, eu tenho usado mesmo, eu tenho, meu, me dado super bem, eu, me falta, me falta agora, para ficar bem feliz mesmo, uma boa interface de áudio, isso sim, me falta, e é isso gente, eu trouxe esse review aqui para você, se você gostou do vídeo, deixa aqui um like, se você gostou do pacote, procura o Eduardo, eu estou deixando os contatos dele aqui também, tá bom? É, entra lá, se inscreve no canal dele, se inscreve também no canal do Roberto, do Cristão Words, que ele deixa sempre uma coisa bacana lá para vocês de VST, então você que gosta de VST, tem que se inscrever no canal do Roberto também, cara, porque ele é o cara que eu conheço mais perto de VST, na verdade, ele mora pertinho da minha casa, né, então, meu brother, e... E se você gostou mesmo da parada, curtiu demais, cara, compartilha com seus amigos, seus amigos merecem conhecer coisas boas, então, vai lá, manda nos grupos de tecladistas que vocês têm esse vídeo aqui, para o pessoal conhecer esse pacote muito louco aí, e aí, né, vamos valorizar também aquilo que é brasileiro, aquilo que a nossa galera, o nosso povo está trabalhando para ter de melhor, imagina que um pacote desse aqui, se você fosse comprar nos Estados Unidos, custaria mais ou menos, aí, sei lá, uns 400 ou 300 dólares, dependendo do pacote, né, e aqui, você comprando em real, ainda sai mais barato, então, vê lá, fala com o Eduardo, fala, Eduardo, eu vi lá no canal do Essias o vídeo do Gold Edition, eu queria adquirir o pacote, não sei o que, faz um desconto, pede um desconto lá, que com certeza ele vai te dar, beleza? E é isso aí, gente, um forte abraço, xalão, xalão, e tchau, tchau, fui, falou!